Eu detesto ter que responder esse tipo de pergunta por uma razão muito simples. Não importa o que eu diga, a resposta nunca é suficiente. Isso é o que eu chamo da tríade do custo-benefício. Encare essa tríade como se fosse um cobertor, que para cada lado que você tenta cobrir, você acaba descobrindo o outro. A sua função é identificar qual lado você prefere privilegiar para atender suas necessidades. Você até consegue cobrir dois polos dessa tríade, mas sempre vai ter um que vai ficar descoberto. O preço, obviamente, é a respeito de o quanto você está disposto a pagar, a dispor por isso. Nota que principalmente no mercado brasileiro, infelizmente pela situação que nós vivemos, você dificilmente vai encontrar alguém que tenha um budget ou um valor provisionado para a escolha dele. Geralmente o brasileiro pensa na quantidade de parcelas que ele pode pagar ao mês. Em alguns produtos que saem em larga escala, o custo até é absorvido no preço do próprio produto. E você consegue parcelar seu Playstation, seu Xbox, seu notebook em 10, 12 vezes sem juros. Mas o mesmo não acontece no caso de desktops. Monta sua cotação, uma máquina lá que você cotou por 3, 3.500 reais, fica encantado com aquele preço. Olha que interessante. Só que na hora de parcelar, você vê que o custo desse parcelamento sobe. Uma máquina que originalmente era de 3,5 vai para 3,800, 3,900, 4 mil, e aí você perde o interesse. O segundo ponto para considerar é a questão de desempenho. Se a máquina vai atender o que você precisa, se ela se roda liso, como alguns perguntam, se roda em alta resolução. O terceiro ponto é a questão da praticidade. Se já vem tudo pronto, se é só plugar e sair usando, o famoso plug-and-play. Se é portátil, se você consegue ter a praticidade de colocar na sua sala, de colocar na sua mochila, levar para o trabalho, para a faculdade, para o escritório. Se já vem com controle, se já vem com mouse, com teclado. Putz, será que preciso instalar, configurar do zero, montar peça por peça do meu hardware? Será que já vem com Windows? Ou vou comprar um notebook que eu preciso instalar o Windows do zero? Antigamente, em que videogames era a coisa mais fácil do mundo? Que era só você pôr na mesa, ligar uns cabos, pôr o disco e dar o play. Hoje, obviamente, você tem que fazer todas as configurações, cadastrar a sua conta na loja, seja ela na Playstation Store ou na Xbox Live, aí colocar o seu disco Blu-ray, aí instalar o disco no HD ou no SSD do seu videogame. Então, de certa forma, as coisas ficaram um pouco mais complexas do que eram antigamente. Lembrando, para responder a pergunta, vamos avaliar agora dos cenários possíveis e ver pontos positivos e negativos dentro dessa tríade do custo-benefício. Bom, o primeiro que eu vou avaliar é o caso do console, seja ele o Playstation ou seu Xbox. Na tríade do desempenho, o videogame se encaixa muito na questão de preço e na questão de praticidade. Preço nem tanto, mas ainda é muito fácil você achar diversas facilidades e condições de pagamento aliviadas, seja ele parcelado no cartão da loja, seja ele parcelado pelo seu banco, mas para quem é leigo, é muito mais prático você comprar um console e sair usando. A máquina vem pronta, você não precisa configurar muita coisa, você vai ter ali a necessidade de ter que autenticar a sua conta na loja, conectar com a internet, baixar atualizações, mas isso é muito rápido. Em questão de 40 minutos, uma hora você já está jogando. Videogames e notebooks são vendidos em larga escala, então o custo, caso você decida parcelar, às vezes fica ou embutido no produto ou é absorvido pelo vendedor e você consegue parcelar seu Playstation ou seu Xbox em 10, 12 vezes sem juros, coisa que já não acontece muito com computadores. Tem um lado negativo dos consoles. Por mais que os consoles modernos, altas capacidades de processamento, a questão de desempenho e da limitação do hardware é muito grande. Foi-se o tempo que console tinha exclusividade. Infelizmente, ter um videogame é sinônimo de prisão. Você não consegue alterar muitas configurações no hardware, você está submisso ao que a fabricante consegue lhe oferecer e, lamentavelmente, por mais que o console seja barato, o custo de manutenção de um console, o custo de você manter uma biblioteca de consoles é muito caro. 12, 13 anos atrás, você achava lançamentos a R$ 99,00, tanto para a Playstation 3 quanto para a Xbox 360, na época. A gente está encaminhando para um momento em que a mídia física está começando a desaparecer, a mídia ficou mais cara de ser produzida e você acha hoje lançamentos no Playstation 5 na faixa de R$ 350,00, quase até R$ 400,00, dependendo da loja. Certa vez, um amigo meu quis tirar uma com a minha cara, perguntando se o meu PC rodava God of War. Mas eu rebati a pergunta. Eu falei, e o seu Playstation 4? Você consegue trabalhar nele? Você roda suas planilhas Excel? Obviamente que quem vai comprar um videogame não tem a obrigação de torná-lo uma ferramenta de trabalho e vice-versa. Entretanto, você precisa começar a levar em consideração, ainda mais na realidade brasileira. Se aquilo que você está comprando, você vai usar o máximo possível para ter o máximo de retorno. Querendo ou não, o notebook é o melhor dos dois mundos, computador pessoal com a questão da praticidade. Basta você colocar na mochila e levar. Muitos optam em comprar um notebook justamente para ser a central de tudo. É lá onde eu vou jogar meus jogos na Steam, é lá onde eu vou fazer meus trabalhos na faculdade, é lá onde eu vou visitar clientes. Enfim, seria a melhor opção. Já falei aqui dos pontos positivos, vamos falar agora dos negativos. Notebook, como você pode ver, ele abraça muito bem a praticidade, abraça muito bem o desempenho, mas fica um pouco fora do preço. O problema é que é indiscutível. Notebooks não são feitos para durar. Isso ocorre desde a sua arquitetura, desde a sua concepção, até a utilidade prática dele no seu dia a dia. Querendo ou não, notebooks têm peças que foram portabilizadas da versão do desktop. Essa miniaturização das peças tem um custo elevado. Sem falar que as peças estão ali, muito grudadas. Então, eventualmente, você vai sofrer com problema de superaquecimento, desgaste prematuro de peças. Fora que o notebook está suscetível à ação da gravidade. Bater, quebrar. Então, justamente por ele ser um equipamento que está contigo o tempo todo, assim como o seu celular, ele está suscetível a esses tipos de problemas. Às vezes a pessoa caiu no papo do vendedor de uma determinada varejista muito famosa e acabou levando o gato por lebre. Notebook tem as suas vantagens, mas ele abraça única e exclusivamente a praticidade. Então, assim, é muito comum você ver desktops que duram aí 10, 12 anos você cuidando bem. Mas dificilmente eu vi alguém com um notebook durar mais do que 6 ou 7 anos. Tem muita gente que está optando por fazer troca de SSD, troca de pasta térmica, upgrade de memória RAM. Muita gente encosta os notebooks simplesmente porque ficaram mais lentos ou porque tiveram algum dano ou na bateria ou na tela. Então, esse tipo de dor de cabeça, ele é muito rotineiro para quem utiliza notebook. Bom, vamos analisar, então, o desktop. Eles abraçam muito bem a questão de desempenho, tem peças mais duráveis, a arquitetura de hardware deles é mais robusta, é mais parruda em relação ao que é um notebook ou um console. Tem muitas vantagens como intercambialidade de sistemas, então você pode usar sistemas como Windows, pode usar Linux, você pode usar dual boot entre esses sistemas. Você até pode levantar, mas tem notebook gamer que eu vi a 3,5, 4 mil reais e desktops de 5, 6 mil. É aí que está a questão. A maior vantagem do desktop em relação ao notebook é a capacidade de você intercambiar as peças e ajustar de forma dinâmica aquilo que você precisa ou não. Playstation não tem como você trocar, você no máximo troca uma capa ou troca um armazenamento interno. Já desktops são um pouco diferentes, você tem ali sim as restrições, no caso dos soquetes do processador, das frequências da memória RAM, mas de um modo geral é muito mais dinâmico você fazer o upgrade e preservar o desktop ao longo do tempo. As peças têm um espaço maior entre as outras, têm um sistema de refrigeração mais bem desenvolvido. Cuidar de um desktop não é tão difícil quanto de um notebook. Obviamente não é um negócio que você põe debaixo do braço e leva para todo lugar, mas de uma certa forma é muito mais durável. Apesar do que muitos possam discordar, sim, olhando na visão de custo-benefício, um desktop é muito mais barato porque você vai ter baixo custo de manutenção, se você escolheu bem as suas peças, elas vão rodar praticamente tudo o que você precisa. E de novo, lembra dos consoles? O console é barato, mas o jogo é caro. Aqui você até faz um investimento um pouco maior para montar o seu hardware, para montar o seu desktop. Porém, jogos é a coisa mais barata, principalmente de software. Você tem softwares livres, você tem promoções na Steam, promoções na Epic Games, isso quando a Epic Games não está dando jogo de graça. Então você está muito bem abastecido com o acervo de jogos para computador porque muitos deles saem de graça e são 100% originais. Obviamente, o PC já não utiliza mais mídia física, não tem mais mídia em disso. Pontos negativos do desktop. Como eu disse, ele abandona completamente a praticidade, então muitas vezes você vai ter que montar a sua própria máquina, pagar alguém que monte para você, ou ela talvez já possa vir montada. Você configura o seu sistema operacional, você configura seus drivers, você instala seus jogos. Chegamos à conclusão. Se você busca preço e fácil acesso, você vai no console. Se você busca praticidade, tem recursos limitados e precisa de uma máquina que faça tudo, que seja a sua central de entretenimento, que seja a sua máquina de estudo, a sua máquina de trabalho, você vai acabar recorrendo ao notebook. Entendo que praticidade é a única vantagem que o notebook apresenta. E se você quer desempenho, se você quer durabilidade, você quer custo-benefício, você vai no desktop. Qual que é a minha opinião? Minha resposta é a seguinte. PC. Isso não vai agradar a todos, mas avaliando as condições atuais do mercado, é a melhor opção. Foi-se um tempo que você tinha exclusivos para Xbox, você tinha exclusivos para Playstation, você já pode jogar Halo, Sea of Thieves no seu computador, ao mesmo tempo que você pode jogar The Last of Us e Spider-Man. Sem falar que, obviamente, o PC se paga ao longo do tempo. Você utiliza para trabalho, você utiliza para estudo, e fazendo as devidas manutenções preventivas, não inventando nada muito fantasioso, é uma máquina que te atende por muitos anos. Mas, de novo, depende da sua necessidade. Tem gente que fica de segunda a sexta, às vezes até sábado, com o computador da empresa, chega final de semana, quer jogar um jogo sem muita complexidade, e acaba optando por um console. E está tudo bem. Só que tem sido cada vez mais frequente eu encontrar com pessoas que são usuárias de console, que estão insatisfeitas com o serviço da Playstation ou da Xbox, e tentam achar uma solução para migrar para o PC. Mas não conseguem, porque não conseguem desapegar, porque continuam curando desculpas para tentar justificar que o console é superior ao PC. Entra naquela teoria dos custos perdidos. O cara já gastou tanto dinheiro com jogos em mídia física, acessórios, manutenção, assistência técnica, gastou tanto com o console que ele não consegue aceitar o fato de que ele fez uma péssima escolha. E se esse dinheiro todo tivesse sido aplicado ou revertido em um computador, teria dado muito mais resultado hoje que o videogame traz. Então, para a Microsoft não faz muita diferença. Ela já detém praticamente o mercado de jogos para computador e tem o Xbox, que está respirando com a ajuda de aparelhos, vamos dizer assim, e tem o Playstation. Como eu disse, hoje já é possível encontrar exclusivos de Playstation para o PC. O que você precisa, talvez de um planejamento um pouco melhor, porque ter um PC não é difícil. É dispor de um pouco de tempo, planejamento, verificar se você vai já comprar montado ou pedir para alguém montar, se você vai configurar sozinho, se você vai montar sozinho. Eu prefiro o PC, por todas as questões que foram apresentadas aqui. Tem o campo dos comentários nesse vídeo. Fique à vontade para discutir qualquer outro ponto que tenha ficado para trás. Então é isso. Até a próxima.